Shalom meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem está falando com vocês é Alessandro Silva e mais uma vez nós estamos aqui para refletir a palavra do Senhor, o Evangelho do dia. Nós estamos então no domingo em que a gente festeja aqui no Brasil a Assunção de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora foi elevada aos céus pelo poder de Deus e essa festa é do dia 15 de agosto e é transferida no Brasil para o domingo, então a gente festeja essa grande festa no domingo, hoje, dia do Senhor. Seja bem-vindo meu irmão, você que escuta pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Telegram, enfim, por todas as redes sociais, pelas rádios parceiras. Seja bem-vindo você que está aí, aonde você esteja agora, vamos juntos refletir, vamos juntos orar, meus irmãos, invocar a Deus a sua luz sobre nós. Comecemos então em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos a força do Teu Espírito Santo, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, em que vamos ler o Evangelho de hoje, Jesus, a Tua Palavra, Jesus, os Teus Mistérios, Senhor. E pedimos que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras, inspirou os apóstolos, inspirou a todos a escrever essas palavras santas, venha esse mesmo Espírito sobre nós, para que nossos ouvidos possam captar, para que a nossa alma possa, em sintonia, vibrar com as moções do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, mover-nos, mover o nosso interior, para nos voltarmos a Ti, Senhor. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 1, versículo de 39 a 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és Tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do Teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da Tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria então disse, A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade de Sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. A Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do Seu braço e despessou os soberbos. Derrubou os poderosos de Seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu-o de bens, e aos ricos despediu-o de mãos vazias. Acolheu a Israel, Seu servo, lembrado da Sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses, e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje então a gente celebra esse dogma, esse mistério, que é a assunção de Nossa Senhora aos céus. Na primeira leitura, se você ver hoje, Apocalipse, Apocalipse 11 e 12, aonde o grande apóstolo João vê um grande sinal no céu. Quer dizer, um grande sinal no céu. A mulher revestida de sol, coroada, uma mulher que é rainha, porque tem coroa, e é aquela que estava grávida para dar a luz a um menino que deveria reger todas as nações. Essa é a mãe de Jesus. A serva humilde, no qual ela diz, meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade de sua serva. Quer dizer, pôs os olhos na humildade, na pequenez, na simplicidade de sua escrava. Essa é a nossa mãe, irmãos, a humilde das humildes, a humildade em pessoa. Essa é a Virgem Maria, da qual ela visita sua prima a fim de servir a ela. Diante das palavras do anjo, que ela seria a mãe do Salvador das nações, agora Maria poderia muito bem ser aquela que tem um rei na barriga, né? Mas não, ela foi para as montanhas, ela caminhou por volta de 300 quilômetros para a sua prima, para servir a sua prima, porque sabia que ela precisava. E essa mulher, ao entrar na casa de Isabel, Isabel enche-se do Espírito Santo. Isabel recebe um Pentecostes. Isabel e João Batista são batizados ali no Espírito Santo. Ela estremece e diz Quem sou eu para ser digna de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Quer dizer, para o judeu, a mãe do meu Deus. A mãe, Senhor, para o judeu, Quírios, é Deus. A mãe do meu Deus. A mãe do meu Deus. Quem sou eu, digna de receber? Pois assim que etrastes, ouvi a sua saudação, e a criança estremeceu de alegria no meu seio. Meus irmãos, o Espírito Santo põe na boca de Isabel a palavra. Da onde me vem a honra? De que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Se assim é, o Espírito Santo fala pela boca de Isabel, que não devemos nós dizer. Sim, Maria é mãe de Deus, Deus filho. Claro que é Deus filho. Deus pai não, ninguém é louco de dizer isso. Ela é filha de Deus pai, a escrava, a humilde serva, no qual Deus pai olhou com humildade. E a partir de agora, ela é a mãe do Senhor Jesus. Ela é a mãe, ela é a escolhida, a predestinada, a preparada para ser o sacrário do Santo dos Santos. O Santo dos Santos não poderia vir num templo sujo, e por isso Deus a preparou já antes dela existir. Então, Nossa Senhora é toda essa humildade, porque Deus a quis. Não é porque nós queremos, ou a igreja quer, não. É porque assim Deus o quis. E cabe a nós agora, irmãos, reconhecer isso. Reconhecer, essa é a vontade de Deus. Porque Nossa Senhora diz assim, a palavra de Deus diz assim em São Lucas. Que Nossa Senhora disse, a minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade de sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Todas as gerações, todas as gerações. A minha geração precisa aclamar Nossa Senhora como bem-aventurada. Eu preciso aclamar Nossa Senhora como bem-aventurada. Você também, meu irmão. Sejamos juntos a geração que clama Nossa Senhora como bem-aventurada. Deus te abençoe. Shalom. Shalom. Shalom.